Fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim falar pra vocês o que fazer se o seu celular for roubado Como você pode localizar o seu aparelho ou ainda apagar os dados dele e formatar ele a distância Pra que ninguém possa usar seu aparelho depois de roubado Se o seu celular for roubado, a primeira coisa que os bandidos vão tentar é usar seus aplicativos de banco Então uma boa prática que você deve ter é manter sempre com senha os aplicativos de banco Geralmente eles tem senha, certo? Mas é sempre bom você conferir e ver se sempre está com senha seus aplicativos de banco Outra coisa que é importante é você manter a tela de bloqueio do celular Você deixar uma senha no celular Pode ser aquela senha de padrão que você desliza o dedo e faz aquele X ou faz outros desenhos Ou pode ser a senha numérica A senha numérica é mais segura, é mais difícil de decifrar do que aquela senha de padrão Então é uma boa prática você manter uma senha numérica no seu celular Só que depois que um ladrão rouba seu celular Ele vai tentar manter desbloqueado Se ele pegar na hora que você estiver usando Ele vai tentar manter desbloqueado Ou ele pode ainda descobrir a senha da tela de bloqueio E daí o que você faz? Pra ele não usar seus aplicativos de banco Não usar teu WhatsApp Não usar seus aplicativos de mensagem O melhor nesse caso é você conseguir apagar seu celular Limpar seu celular E é o que nós vamos ver aqui rapidamente agora Se você usa um celular com sistema Android O Android tem um serviço que é pra você fazer isso Você deve pegar um outro celular E abrir o navegador de internet Vamos fazer esse procedimento aqui agora então Eu peguei um outro celular Vou abrir o navegador de internet E vou pesquisar Digitar o URL Android .com Barra find Find Se escreve find, certo? Aí ele vai pra uma tela de login Esse é o serviço que o Android oferece Pra você localizar e apagar seu celular à distância Então eu vou logar Com a mesma conta que tá no meu celular Android Você tem uma conta de e-mail Uma conta Google Lá no teu celular Android, certo? Você vai pegar o outro celular Ou um computador também Pode abrir no navegador de internet do computador E aí você acessa Android.com Barra find Ele vai pedir pra você logar Com aquela mesma conta que tá no teu celular Então eu vou logar aqui Com a mesma conta que tá no meu celular Vai pedir a senha E se o meu celular que foi roubado Estiver conectado à internet Seja pelos dados móveis Ou por um Wi-Fi Esse serviço vai conseguir localizar ele Ele mostra inclusive no mapa Como vocês podem ver aqui Ele mostra aí o modelo do meu aparelho Ele mostra até quanto por cento tem de bateria E aí ele me dá três opções Reproduzir som Proteger dispositivo Ou limpar dispositivo Esse reproduzir som Ele vai emitir um som lá no aparelho Isso serve pra você encontrar seu celular Dentro da sua própria casa Não é o caso Proteger dispositivo Ele vai criar uma tela de bloqueio No seu aparelho Mas o que nós queremos O mais importante É essa última opção Limpar dispositivo Se você clicar em limpar dispositivo Ele vai perguntar novamente Se você quer limpar E aí ele vai pedir pra você Fazer login novamente Pra confirmar Aí ele vai emitir um sinal E ele vai formatar seu celular A distância Ele vai formatar Quando o celular voltar ao normal Já não vai ter mais nada instalado Nem seus aplicativos de banco Nem seus aplicativos de mensagem Nem suas fotos Vão estar mais lá Talvez você perca seu aparelho Pro ladrão Mas pelo menos Ele não vai conseguir fazer nada Beleza? Isso foi pros dispositivos Android Celulares Android Agora e se seu celular For um iPhone Nos iPhones Também tem aquela conta do iPhone A conta principal Do iCloud Certo? Ele também tem um endereço Muito semelhante ao do Android É o iCloud Ponto com Barra find Então você pega um outro celular Qualquer Abre o navegador de internet E digita lá iCloud Ponto com Barra find Ele vai vir pra essa tela Do iCloud E aí você vai clicar aqui Iniciar sessão Ou seja Você vai ter que fazer login também Com aquela mesma Conta Apple Do teu celular Do teu iPhone Você vai digitar O teu ID da Apple E tua senha E ele vai te dar opções também Tanto de localizar no mapa O seu iPhone Quanto de mandar formatar A distância também Apagar seu iPhone Eu não vou mostrar aqui O procedimento completo Pra dispositivos iPhone Tudo bem? Mas o caminho é esse Também existem alguns aplicativos Pra aumentar Esse nível de segurança Do celular Tem aplicativos até De antivírus Que vem com uma opção De você colocar senha Em todos os aplicativos Do seu celular Você pode baixar Da sua loja de aplicativos Algum aplicativo desse Com essa finalidade E além da senha do celular Além das senhas do banco Ele ainda vai colocar Uma senha extra Pra cada aplicativo Do seu celular Toda vez que for Abrir um aplicativo Ele vai pedir uma senha Só que esses aplicativos Nem sempre são muito bons Os comentários que a gente Ouve por aí De pessoas que já usaram É que eles não são muito bons Então o melhor procedimento Pra você fazer Se o seu celular for roubado É esse que nós já mostramos agora É tentar apagar os dados Formatar seu celular A distância E pra finalizar esse vídeo Outra coisa que você pode fazer Independente se o seu celular For de qualquer marca Ou for iPhone É você Fazer um bloqueio Através da operadora De celular que você usa Através do código E-mail Não é e-mail Não é uma conta de e-mail É um nome parecido com e-mail Se chama e-mail É um número Um código que vem Às vezes na caixa do celular Se você tem a caixinha Do seu celular Que você comprou Vem uma etiqueta Com aqueles códigos de barra E se você olhar bem Vai estar escrito Em um desses códigos E-mail E com esse número aqui Você pode ligar Na operadora Seja TIM Seja Claro Seja Vivo Seja Oi Qualquer operadora De celular que você usa Você vai ligar lá No serviço de atendimento deles E vai pedir Para bloquear o aparelho Através desse código E-mail Você pode encontrar Esse código Na caixinha Ou você pode encontrar Talvez na nota fiscal Do aparelho Ou ainda Nas configurações Do aparelho Às vezes você consegue Encontrar esse código E-mail E aí você liga Na operadora E pede Para fazer esse bloqueio Isso vai impedir Que os ladrões Consigam Colocar um outro chip Para funcionar No seu celular Beleza pessoal E essas foram Algumas dicas Para você Se você Teve o celular roubado Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Se gostou Deixa um like Se inscreva aqui No Hipertutoriais Dê uma olhada Nos outros vídeos Do canal Eu espero vocês Nos próximos vídeos Valeu Tchau